E a gente segue acompanhando aqui também, como estamos acompanhando no Cidade Alerta, a novela da vida real, as ações de solidariedade. Hoje o SESC também entregou aos Correios 7 toneladas de alimentos para serem enviadas às famílias afetadas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Os gêneros alimentícios foram doados, foram doações feitas durante a caminhada da mãe Potiguar, que foi um evento esportivo promovido pelo próprio Corpo de Bombeiros no último sábado. Os alimentos serão levados pelos Correios para a região sudeste e de lá para Porto Alegre, já no Rio Grande do Sul, em aviões da Força Aérea Brasileira. E aos poucos a gente vai vendo aí surgirem essas ações de solidariedade. Sempre lembrando aqui para você, vai no certo. Quer fazer a sua doação? A Record, por exemplo, nós mostramos essa campanha e está circulando aqui na nossa programação aqui na TV Trocal, tem uma campanha para arrecadação de dinheiro diretamente lá para o Banco do Rio Grande do Sul. Correios estão recebendo donativos. Então você faz a sua parte, mas faça essa sua doação com segurança. Não passa para qualquer Pix sem checar, não, porque aí você pode acabar caindo num golpe. Não passa para qualquer coisa, mas não passa para qualquer coisa. Obrigado.